Música Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André Ochoa, responsável técnico pelo DAT2000 E hoje eu trouxe uma receita diferente para vocês A Entremê do Bosque, utilizando os produtos da linha da Bela Venham comigo no passo a passo dessa receita Bom pessoal, então para a primeira etapa da nossa Entremê Nós vamos começar preparando a nossa glaçagem Então eu tenho aqui 240 gramas de glucose Tenho 150 ml de água E 240 gramas de açúcar refinado Então eu só misturo aqui um pouco E vou deixar essa mistura aqui no fogo Até que ela abra fervura Bom pessoal, então assim que a nossa calda abriu fervura Retirei ela do fogo Eu vou adicionar a gelatina Aqui eu tenho 14 gramas de gelatina em pó Já previamente hidratada em 85 ml de água Bom, na sequência eu vou verter esse líquido ainda quente Em 210 gramas de chocolate branco Então na sequência eu venho com 140 gramas de leite condensado E agora eu vou agregar 100 gramas de geléia de brilho neutra Aquela base de pectina E por último cerca de 2 gramas de corante branco Ou de óxido de titânio Agora eu vou mesclar a nossa glaçagem com a ajuda de um mixer de mão Importante manter o mixer parado E só ir mixando a glaçagem Para que você não agregue tantas bolhas de ar Então ela fique o mais lisa possível Eu vou passar um plástico aqui Deixar em contato com a glaçagem e o plástico E deixar ela descansar O ideal é de um dia para o outro Pode ser fora da geladeira, não tem problema Mas se for no mesmo dia Deixar ela baixar a temperatura dela o máximo que puder Bom pessoal, então para a próxima etapa da nossa entremer Nós vamos para o crocante da base Então eu vou adicionar 15 gramas de manteiga sem sal 15 gramas de açúcar refinado 15 gramas de farinha de trigo E 15 gramas de farinha de amêndoas da Bela Bom, então agora eu vou agregar aqui essa massinha Até ela formar uma espécie de uma massinha sablé Uma massinha de torta Bom, assim que eu agreguei tudo Eu pego essa massinha aqui e aplico ela em cima do tapete Assim que eu apliquei essa massinha sobre o tapete Eu vou levar ela ao forno, o forno turbo A 160 graus por aproximadamente 12 minutos Bom, agora que o crumble já está assado E já está frio Eu quebro ele aqui Adiciono dentro do nosso processador Em seguida eu acrescento 35 gramas de xerém de amendoim 1 grama de flor de sal 35 gramas de chocolate meio amargo Já derretido Chocolate puro, tá? E 5 gramas de pasta saborizante puro sabor da Bela Sabor caramelo salgado Agora eu vou processar a mistura Bom pessoal, então assim que eu já processei o nosso crocante aqui Ele vira uma espécie de uma farofinha Eu vou adicionar essa mistura dentro de um aro de 14 centímetros de diâmetro Ele já está posicionado em cima de um tapete de silicone Bom, assim que eu já posicionei aqui a massa Venho com a nossa mão aqui, bem higienizada E venho apertando essa massinha Até ela formar uma base Bom pessoal, então já apliquei a nossa massinha aqui no fundo Vou levar ela para a geladeira Ou para o freezer Tempo aproximado aí de 30 minutos Bom pessoal, então agora nós vamos para o nosso biscuit Nosso biscuit de morango Que vai dentro da nossa entremer Aqui eu tenho 35 gramas de claras de ovos Inicialmente eu vou bater essas claras Ela já começou a montar Começou a abrir espuma aqui Ficar mais clarinha Eu tenho 40 gramas de açúcar refinado Então adiciono uma parte Posso adicionar em 3 partes Então já cheguei no ponto aqui Uma espécie de merengue francês Agora volto aqui E adiciono 2 gemas 2 unidades 5 adicionei as gemas E vou bater um pouquinho até incorporar bem Aqui eu já tenho a farinha de amêndoas da Bela 25 gramas E 20 gramas de farinha de trigo Já estão previamente misturadas E vou mesclando de baixo para cima Com o auxílio de uma espátula Essa farinha de amêndoas Ela é própria para macarrons Tem uma granulometria bem fininha Então ela é bem clarinha também Então isso auxilia na preparação dos macarrons Para ficar lisinho Para fazer biscuit, biscoitos Bolos que tenham a base de farinha de amêndoas Então ela é ideal Ela já vem no ponto certo Para melhorar as suas receitas aí Na sequência Eu vou entrar com 15 gramas De manteiga sem sal Ela está em ponto de pomada E 10 gramas de pasta saborizante Puro sabor da Bela Sabor morango Que vai dar cor e sabor natural Para a nossa massa É bem bacana Agora eu vou adicionar a massa Numa forma de 15 centímetros de diâmetro Já previamente untada Bom, então assim que eu apliquei ela dentro da forma Vou levar a forno turbo 160 graus Por aproximadamente 13 minutos Bom, agora eu vou preparar uma compota de frutas Que vai no meio da nossa entremer Aqui eu tenho polpa de morango E polpa de framboesa Daquelas congeladas mesmo Então eu tenho 40 gramas de cada tipo de polpa Agora eu vou adicionar 30 gramas De pasta saborizante Puro sabor da linha da Bela Essa daqui é de frutas vermelhas Ela vai agregar mais sabor Mais cor E ela vai deixar ainda mais intenso a nossa compota Bom, assim que ela já chegou a 40 graus Eu retiro ela do fogo E vou adicionar A uma mistura aqui De 45 gramas de açúcar refinado E 2 gramas de pectina Eu tenho que dissolver a pectina no açúcar E ela tem que entrar a 40 graus Pois senão ela vai embolar Então eu dissolvo bem aqui Na mistura Bom, assim que eu já fiz a mistura Da pectina com açúcar Eu volto isso ao fogo E vou deixar até abrir fervura Agora eu vou adicionar A minha compota dentro de um aro De 14 centímetros de diâmetro Com plástico no fundo Um plástico filme Agora eu vou levar essa compota no freezer Até que ela fique completamente congelada É uma média de uns 40 minutos a 1 hora Bom, agora nós vamos para Nossa etapa de montagem Já tem o nosso biscuit completamente frio Eu venho com ele aqui Encaixo por cima do nosso crocante Dou uma leve apertada Bom pessoal, agora eu vou preparar uma mousse de baunilha Então eu tenho aqui na panela 60 gramas de creme de leite fresco E vou adicionar 20 gramas de pasta saborizante Por o sabor da linha da Bela Sabor baunilha Os pedacinhos da fava de baunilha Então tem as pontinhas pretas Além do puro sabor intenso de baunilha Misturo bem aqui Assim que se dissolver completo Eu deixo aqui parado Até abrir fervura Bom, assim que eu fiz a infusão aqui Eu vou verter essa mistura Em cima do nosso chocolate Fazendo uma base de ganache Tenho aqui 100 gramas de chocolate branco puro Na sequência Eu já venho misturando aqui Bom pessoal, então assim que eu já finalizei A nossa base de ganache saborizada Eu vou entrar com o creme de leite fresco São 150 gramas de creme de leite fresco Em ponto de chantilly mole Então eu venho aqui, vou adicionando aos poucos e agregando Com o auxílio da espátula A gente mantém um pouco da aeração De baixo para cima Bom, e para finalizar Agora eu vou misturar a gelatina Dentro da nossa mousse Eu tenho 8 gramas de gelatina e 42 gramas de água Bom, então a nossa mousse já está pronta Estou utilizando aqui uma forma de acetato Ela tem 16 centímetros de diâmetro Vou aplicar aqui no fundo a mousse Na sequência Eu já venho com o nosso recheio Ele já está completamente congelado E vou aplicar ela aqui Com o próprio peso Ela vai afundar Bom pessoal, já coloquei o recheio no entremer Agora eu vou levar ele para o freezer Aproximadamente 4 horas Ou até que ela fique completamente congelada Se possível, deixar de um dia para o outro Bom pessoal, então já estou com a nossa glaçagem aqui prontinha A 30 graus O ideal, o correto é aplicar ela a 30 graus E a nossa entremer está completamente congelada Então eu venho por cima aqui Começo do centro E vou indo para as pontas Bom pessoal, então está finalizada a nossa entremer do bosque Utilizando os produtos da linha da Bela Se você ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, deixe seu comentário Diga o que vocês querem para os novos vídeos O que vocês acharam desse vídeo E até uma próxima receita Aqui na Padaria 2000 E até uma próxima receita